Olá pessoal, querem saber como se faz essa deliciosa sobrecoxa crocante? Vem comigo! Aqui nós temos dois pães amanhecidos. Vamos triturar eles no liquidificador e fazer a nossa farinha de rosca. Essa farinha de rosca não é aquela fininha que a gente encontra no supermercado. É uma farinha de rosca um pouco mais grossa. Temos aqui um quilo de sobrecoxa desossada, porém é importante que essa sobrecoxa esteja com a pele. Vamos colocar o vinagre, o sal, a páprica doce, o nosso alho triturado, pimenta do reino, lemon pepper, e por último o nosso molho shoyu. Mexa por pelo menos 2 minutos, para que o tempero incorpore bem em nossa carne. Em seguida, vamos colocar em um saco plástico para não ressecar, pois vamos deixar por 30 minutos na geladeira. E agora vamos fazer a nossa farinha para empanar. Coloque em uma vasilha uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de amido de milho, uma colher de sopa de lemon pepper, e por último a nossa farinha de rosca, que na verdade é o nosso pão triturado que fizemos no começo do vídeo. E mexa tudo muito bem. Se estiver gostando da nossa receita, não esqueça de deixar o like. Ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. E agora vamos pegar o nosso frango, que está temperado e descansado. Vamos adicionar um ovo. Esse ovo é muito importante, pois é ele que vai fazer a farinha grudar no frango. Mexa tudo muito bem. Olha só, ele tem que ficar assim, bem brilhante e molhado. E agora chegou a hora de empanar a nossa sobrecoxa. Vamos colocar todos eles na vasilha e empanar tudo muito bem. É importante que cubra toda a carne. Não deixe nada sem empanar, tá? Com o frango bem empanado, vamos colocar agora na nossa grelha. Aqui o nosso óleo está aquecido em fogo médio. A temperatura é muito importante. O óleo muito quente vai queimar por fora e ficar cru por dentro. Então deixe em fogo médio, não tenha pressa. Nossos frangos demoraram 20 minutos para ficarem prontos. E olha só o resultado. Está aqui, ó. A nossa sobrecoxa crocante. Que maravilha. Chega a dar água na boca, hein pessoal? Hum, que delícia. E o crocante não é só no nome não. Ele ficou crocante mesmo, olha só. Hum, que delícia. Espero que tenham gostado da nossa receita. Obrigado por assistirem até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.